Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje é o vídeo mais esperado desse ano, o vídeo mais esperado desse canal hoje eu vou ensinar a vocês a criar uma pool de liquidez na Unishwap a gente vai fazer um passo a passo completo, eu vou comprar cripto com vocês lá na Coinbase vou transferir dinheiro no Pix pra lá, vou comprar na Coinbase depois eu vou colocar o dinheiro na MetaMask, depois eu vou vincular minha MetaMask a Unishwap depois da Unishwap eu vou converter os USDC a metade USDC a metade em Matic então vou converter metade em Matic pra gente criar a nossa pool vou criar a nossa pool de liquidez e vou explicar um pouquinho melhor pra vocês, beleza? então esse vai ser o nosso passo a passo hoje o que é uma pool de liquidez? vamos começar explicando isso aí eu vou usar as minhas palavras se você tiver outra definição e quiser deixar aí nos comentários, fica à vontade mas você vai prover liquidez pra esse mercado de criptoativos, de criptomoedas então uma analogia é como se você se tornasse uma casa de câmbio então você tem dólar, tem real, tem euro vamos fazer o par aqui que sempre é em par, sempre é com duas moedas vamos imaginar que a gente tem dólar e que a gente tem euro então você tem dólar e tem euro você tem 100 dólares e 100 euros então alguém vai lá e fala ah, eu quero converter esses 50 reais em dólar você vai lá e dá o dólar alguém fala, ah, eu tenho dólar aqui e quero converter em real você vai lá e dá real e cada vez que você faz essa transação de pegar uma moeda e dar outra você ganha uma comissão é assim que as casas de câmbio funcionam também a casa de câmbio te vende por um valor mais alto e te compra num valor mais baixo no mundo das criptomoedas você vai pagar vai ganhar uma taxinha de 0,05% então você vai ganhar uma taxinha ali da Unishop o que que a Unishop é? a Unishop é uma DEX é uma corretora descentralizadas nesse mundo de DeFi de descentralized financials de finanças descentralizadas então é não tem um governo não tem um órgão regulador não tem ninguém não é que nem uma Coinbase não é que nem uma Binance que tem uma instituição, que é uma empresa que tem um CNPJ é uma parada descentralizada então eles não tem criptomoedas você usa suas criptomoedas para dar liquidez nesse mercado e é assim que funciona então é um passo bem avançado é mais avançado que renda fixa é um básico é um arroz com feijão, né? ações ali, fundos imobiliários, pagadores de dividendos você pode comprar uma moeda e holdar você pode fazer staking dessa moeda dentro de uma corretora descentralizada fazer um DeFi uma pool numa corretora descentralizada é muitos passos à frente é uma coisa muito avançada pode parecer loucura para um pessoal mais novo que está chegando agora mas eu te garanto que é um novo universo de possibilidades que vai se abrir aí para vocês espero conseguir introduzi-los nisso aí que eu estou falando beleza? então vamos para o primeiro passo eu vou mostrar aqui na tela do computador para vocês primeiro eu vou abrir aqui meu navegador normal meu Google Chrome de todo dia tem minhas pesquisas aqui mas tudo bem a gente vai pesquisar por Unishwap e vai ser esse o linkzinho deles aqui unishwap.org então se você quiser ler um pouco mais entender mais sobre a DeFi eles tiveram um volume de trade de mais de 489 bilhões mais de 71 milhões de trades mais de 300 integrações então eles são compatíveis com várias redes com várias carteiras aí a gente o que importa para a gente aqui é esse botãozinho Launch App se você quiser entrar e digitar a url direto app.unishwap.org você já vai entrar nesse site aqui então essa é a carinha do site quando vocês entram o que importa para a gente eu ensinei vocês a como criar uma metamask no vídeo passado certo? então muito importante se você não viu esse vídeo eu vou deixar no final desse vídeo aqui que eu estou gravando agora como criar uma carteira na metamask que esse é o primeiro passo para a gente iniciar tudo nessa jornada mas vamos aqui então a gente vai clicar aqui nesse botãozinho conectar aqui tem a metamask que eu já me conectei a unishwap wallet connect e a coinbase wallet a gente vai conectar na metamask então a metamask vai pedir meu password aqui eu vou digitar e vou entrar na minha metamask beleza? então eu já estou na rede da Polygon isso aqui é muito importante e eu já vou deixar claro aqui eu faço as minhas pools de liquidez na rede da Polygon por que eu faço na rede da Polygon? eles tem um token nativo que é a Matic que é um token forte e a rede da Polygon tem uma das taxas mais baratas do mercado é uma das taxas mais baixas então você paga centavos ali para montar uma pool para desmontar uma pool você paga 2, 3 centavos de dólar enquanto numa rede da Ethereum da vida você vai pagar 5 dólares 8 dólares 10 dólares 15 dólares vai depender do preço do Ethereum então a taxa de gás que eles chamam da rede da Ethereum é muito maior da rede da BNB também é maior então a melhor taxa na Polygon por isso que a gente vai fazer todas as nossas operações dentro da Polygon beleza? então estou aqui na minha Metamask minha Metamask está na rede da Polygon se eu vier aqui em tokens diz que eu só tenho 8 Matix aqui que equivale a 6 dólares mas se eu clicar aqui ele diz quanto que eu tenho em todas as redes então aqui eu tenho um restinho aqui na rede da Ethereum 18 dólares tenho 8,60 de Polygon 8,60 Matix que dão 6 dólares e 22 e eu tenho 3 USDC 3 dólares tem um pouquinho de BNB numa carteira BNB tem um pouquinho de Nix aqui vou fazer um outro vídeo explicando sobre Nix mas a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai comprar USD lá na rede lá na corretora da Coinbase então se você não tem uma conta na Coinbase eu recomendo você muito abrir a gente pode comprar aqui por dentro do aplicativo da Metamask tem essa opção aqui de compra e venda mas as taxas que eles praticam aqui são muito altas então realmente acaba não valendo a pena usar essa ferramenta aqui direto direto dentro da direto dentro do aplicativo da Metamask aqui dá pra comprar por por Pix por exemplo e dá pra fazer aqui se vocês quiserem comprar por aqui conta de vocês em risco então eu vou comprar 200 reais aqui dentro da Coinbase e vamos ver quantos o USDC vai dar no final das contas beleza? então vou pegar meu celular aqui e vou abrir a Coinbase Coinbase então aqui na Coinbase em meus ativos eu acho que eu só tenho um Bitcoin e umas outras moedinhas é eu tenho Ethereum na verdade o Bitcoin eu já converti já fiz pool de liquidez mas olha só eu tenho 30 centavos equivalente em USDC a gente vem aqui no início e vem depositar dinheiro e aqui vai ter um Pix copia e cola então esse Pix copia e cola eu vou jogar lá no meu banco eu uso a 99 Pay nesse celular aqui porque esse é meu celular que não tem os bancos que não tem as coisas então esse celular aqui é um celular que eu ando com ele na rua sem medo de ser assaltado e me sequestrarem e fazerem o golpe do Pix então vou transferir 200 reais lá para Coinbase então pagar aqui vou cortar a parte que eu digito a minha senha para vocês não verem é claro beleza então fiz o depósito então estamos aqui na nossa conta da Coinbase se eu vier aqui em meus ativos tem os 200 reais então vou clicar aqui em um SDC se não tiver a moeda que vocês querem comprar aqui na hora da compra vocês podem selecionar vários criptomoedas aqui todas as criptomoedas que estão listadas aqui na Coinbase é uma criptomoeda que não acaba mais então vamos escolher o SDC vou comprar 200 reais vou dar um conferir ordem ele cobra um ajuzinho vai para 5,8 eu vou ter 39 o SDC beleza então lá na tela anterior estava aparecendo 50 e pouco mas era uma tique aqui é dólar se a gente colocar se a gente colocar lá vai estar superior a isso por dentro do por dentro da carteira então vamos enviar a ordem aqui ordem enviada é super rápido as transações aqui dentro do aplicativo da Coinbase olha lá já apareceu um push ali parabéns você comprou tal se eu der um voltar aqui eu já estou com meus dólares aqui eu já estou com meu USDC o que que a gente vai fazer a gente vai enviar aqui está a grande sacada uma coisa que eu estava falando para vocês porque que eu não faço pela rede da Ethereum olha só se eu for enviar qualquer valor pela rede da Ethereum eu vou pagar R$8,24 enquanto eu mandando pela rede da Polygon eu vou estar pagando R$18 então ele pergunta se está na rede certa eu já tenho a minha metamask da Polygon aqui salvo o meu endereço mas se vocês não tiverem vocês veem na metamask de vocês aqui confere se você está na rede da Polygon na Polygon MyNet dá um copiar esse aqui é o endereço de vocês manda no seu WhatsApp manda naquele grupo que só tem você e coloca aqui dentro da Coinbase beleza então vamos continuar aqui na telinha do celular vamos continuar aqui quanto que eu quero mandar eu vou mandar tudo que eu tenho R$195.30 vamos ver se ele vai deixar ele está falando que eu não tenho crédito suficiente porque eu coloquei até os centavos dos centavos se eu colocar só R$195 aqui ele vai fazer a transação olha só uma coisa melhor ainda as últimas transações que eu fiz aconteceu isso ele não está cobrando a taxa de rede aqui para a rede da Polygon para você mandar o SDC a taxa está grátis então enviar agora está falando que o tempo é de 10 minutos então a Coinbase vai mandar um Two Factors Authentication aqui eu vou receber um SMS com a minha Two Factors aqui então vou fazer aqui feito então vamos ver vamos ver vamos ver então eu iniciei o envio de R$39 aqui para a rede da Polygon para a minha carteira da Metamask beleza essa transação geralmente é rápida mas pode demorar eu vou dar um atualizar aqui na página vou ver se já apareceu olha só já está aqui juntou com os dois dólares e pouco que eu tinha aqui eu estou com 42 dólares em USDC e estou com 8,60 em Matic agora a gente vai começar a usar realmente a Uniswap daqui para frente a gente vai usar só a Uniswap o que que a gente vai fazer agora como a gente tem dólar e a gente quer Matic a gente vai vir aqui no cantinho em trocar se o seu tiver em inglês vai estar Schwab então eu vou selecionar que eu quero trocar USDC aí ele vai perguntar quanto que eu quero trocar eu vou falar que eu quero trocar 20 dólares e eu quero receber Matic aí ele sobe 20 dólares vão dar 27,44 no Matic e olha que de novo a taxa da rede a taxa da rede aqui vai ser um centavo é isso que eu vou pagar para fazer a troca do meu token então eu confirmo a troca sempre que eu for fazer uma operação a Metamask vai abrir eu vou ter que confirmar lá então ali estava falando um centavo mas na verdade vai me cobrar dois centavos ó teve uma atualização aqui confirmo então você tem alguns segundos para confirmar porque como o criptomoeda muda o tempo todo esse mercado é muito dinâmico se você não clicar no ok ele vai refrescar a página e vai trocar o valor essa troca aqui também pode levar 10 minutos pode levar meia hora mas geralmente está sendo muito rápido ó lá já foi então eu estou com 22 dólares e eu estou com 36 Matix 36 Polygons então a gente vai vir aqui em piscina se o seu tiver em inglês vai estar escrito pool eu tenho algumas pools montadas aqui eu já fechei várias pools aqui se vocês verem também eu estou fazendo isso há alguns dias testei várias possibilidades ó montei pool de matic com rapid ethereum para você ver como não precisa muito essa pool aqui eu acho que quando eu montei eu tinha uns 20 19 dólares tem uma pool aqui ó de de warped ethereum para o sdc também com 29 dólares ó já me rendeu 72 centavos eu deixo elas aqui quando eu vou montar uma pool nova eu passo recolhendo todos os valores essa pool aqui ó eu montei hoje na parte da manhã era umas 11 horas da manhã até tá me surpreendendo porque eu coloquei 604 dólares aqui eu tô com 621 então eu tô ganhando dinheiro aqui nessa pool e os sentimentos dela já deram 46 centavos mas eu vou fazer uma pool nova aqui com vocês pra gente aprender de forma bem prática de forma bem didática beleza então a gente vai clicar aqui ó nova posição seleciona um par então a gente vai montar entre matic e o sdc eu gosto de usar o sdc porque é uma moeda que tá atrelada ao dólar que é uma moeda mais estável que ela não tem tanta variação beleza às vezes você monta entre duas criptos aí as duas caem as duas sobem acontece alguma coisa você cai lá no lembrei pesado dei um google rapidinho aqui o nome é impermanente loss que é quando os seus dois pares estão se desvalorizando o tempo todo ou um par desvalorizou muito ou outro par subiu muito você cai no impermanente loss é um dos riscos de você montar um apos de liquidez mas vamos voltar aqui pra tela então a gente vê aqui piscinas nova posição selecionar um token ó aqui já diz meu saldo 36 matix e 22 USDC aí ele vai perguntar a taxa geralmente a gente coloca 0,05 0,01 é muito pouco eu montei uma com 0,30 e quase ninguém usava minha pool então 0,05 é o ideal ele vai carregar aqui embaixo aqui é o grande truque o grande macete você vai clicar nessa lupinha de menos aqui e você vai ver um gráficozinho aqui de quanto que é a moeda aqui é muito para baixo aqui é muito para cima de quanto que a moeda está sendo negociada eu vou colocar todos os meus USDC aqui e a gente vai trabalhando a nossa pool aqui entendeu eu vou ajustando aqui olha parece que eu já aceitei de cara um valor legal aqui com 22 dólares e 38 eu precisaria de 36 matiques deixa eu diminuir um pouquinho aqui 34 vou aumentar um pouquinho aqui 35 pronto sobra umas matiques ali para eu pagar a taxa de gás a taxa da rede não vou ficar falando muito aqui já vou dar um adicionar aqui porque senão a cotação da moeda vira eu vou pagar 5 centavos para montar essa pool de liquidez beleza montei a minha pool de liquidez ela já vai estar aqui opa ainda não apareceu deixa eu dar um atualizar aqui na tela pesada agora sim então a nossa pool de liquidez está montada aqui montei essa pool com 48 dólares com menos de 50 dólares ó já estão ganhando dinheiro aqui ó já tem 0,000 764 então é aqui é o range que minha pool vai atuar entre 1,13 e 1,62 matique então se a matique cair muito a minha posição vai ser inteira em USDC e se a se a matique subir muito a minha posição vai ser 100% em matique então minha pool de liquidez já está rolando aqui eu já estou ganhando dinheiro se vocês quiserem acompanhar me segue no instagram arroba iagodriver se quiser entrar no meu grupo de investimento eu vou deixar o link aqui na descrição que eu falo das minhas pools eu falo dos meus investimentos eu falo o que eu estou fazendo ali com a galera e vocês conseguem acompanhar mas eu posso deixar essa pool montada aqui a gente volta daqui uma semana a gente volta daqui um mês e a gente vê como é que a nossa pool está beleza? então essa aula vai ser uma aula adicional uma aula bônus lá do meu curso também de endividado investidor com iagodriver tem o link aqui na descrição também para comprar o curso se você estiver ingressando agora com esse mercado financeiro eu falo bastante coisa legal lá no curso vai te dar um norte bem legal para você iniciar aí no mercado financeiro então a nossa pool de liquidez está criada olha só movimentou de novo eu ganhei dinheiro de volta é muito legal se você colocar um valor mais alto aqui você vai ver isso aqui se mexer então deixa ela rodando aqui vou falar um pouquinho aqui com vocês na câmera quais são os riscos tudo qualquer investimento tem risco ah mas vão investir lá no tesouro direto que o tesouro direto não tem risco cara se o governo resolver te dar o calote ele pode te dar o calote ah vou investir no CDB do bancão porque no bancão tem FGC protegido até 250 mil reais cara você acha que se um bancão como o Itaú um Bradesco um Santander quebrar você acha que o FGC vai ter dinheiro para cobrir as perdas que todo mundo tem lá investido é até um pouco de inocência da nossa parte acreditar nesse tipo de coisa né ah mas eu deixo na caixa do roxinho pior ainda ah mas eu visto em tudo em ação da Petrobras tem o risco do governo também tal ah mas eu visto tudo de uma ação do setor perene cara tem o risco de acontecer um escândalo da empresa do CEO ter feito conta errada vou investir tudo em fundo imobiliário de tijolo pronto tem outra pandemia fecha tudo o shopping ninguém mais recebe XPML11 VISC11 MAU11 esse tipo de coisa então não existe investimento zero risco ah vou pegar e vou guardar tudo o dinheiro embaixo do colchão cara eu já ouvi o histórico o cara tinha dinheiro guardado embaixo do colchão o rato veio lá e roeu o dinheiro do cara ou a casa do cara pegou fogo ah pegou fogo no dinheiro do cara também ou pegou o colchão e deu pra doação e deu o colchão pra alguém na rua e o dinheiro do cara tava lá dentro ah tem como comprar tudo em barra de ouro e enterrar no seu quintal como um pirata então não existe investimento sem risco nenhum ainda mais quando você tá falando ah desse universo de criptomoedas desse tipo de coisa o risco é altíssimo quanto dá de retorno mais ou menos uns 5% ao mês cara essa taxa é surreal 5% ao mês é muito vou voltar aqui pra tela do meu computador ó já virou de novo eu já ganhei mais um dinheiro mas essa pool de liquidez aqui que eu montei hoje com 600 dólares mais ou menos já me rendeu quase 50 centos eu tô com 46,6 cents então tipo é é mais do que isso só o jogo do tigrinho mesmo não tem não tem outra coisa então isso é uma pool de liquidez prover liquidez pro mercado espero que eu tenha sido claro espero que eu tenha conseguido ensinar sei que esse vídeo ficou um pouco longo mas eu acredito que valeu a pena beleza piazada valeu tchau tchau